E galera, hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o nosso querido e amado All Star Star Defense, meus amigos Complicated to me, really complicated Ih, falando isso, vou dar um spin Ih, vamos dar um spin lá no All Star, galera, vamos dar um spin Caraca, mano, já esqueci, já atenção que eu perdi um dia de spin, meu parceiro Brota, 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 brota padrão né rapaziada padrão do padrão a gente nunca consegue tá pegando o personagenzinho eu fico meramente muito triste vamos pegar cápsula eu confio que vem cápsula não veio não, tristeza família bora lá voltar pro vídeo, mas antes deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho muito obrigado por que tá assistindo o vídeo espero que vocês tenham gostado aí galera não, vocês não gostando né mano, acabou de começar claro que vocês vão gostar, pelo amor de Deus não acho que seja eu fazendo, é o Star você tem que gostar, qualquer jeito é isso, então bora galera mano, se liga rapaziada é teve um inscrito aí, né Sombrio e Zu eles vieram me comunicar sobre uma coisa que supostamente acharam tranquilo galera e mano, procuraram né então eu vou estar mostrando aqui pra vocês, obviamente e eu espero que vocês estejam de mente aberta e é claro galera, no início do vídeo eu vou estar falando pra vocês eu não tenho certeza de nada ninguém tem certeza de nada é apenas uma especulação e que mano, a gente já sabe que pode estar vindo aí dentro do All Star pra quem se lembra muito tempo atrás alguns três meses aí mais ou menos o Aten tinha postado o Shenlong né não galera ele colocou aí um spoilerzinho ou o ataque do dragão a gente não sabe, não lembra agora eu acho que era o ataque do dragão agora eu não lembro mas tudo bem é... mano vocês estão ligados que evento de Natal sempre tem algum personagem extremamente sempre não né mano só teve um triste sempre tem algum ah mano, por que sempre? é... galera buguei possivelmente temos personagens muito esperados e muito hypados né melhor dizendo no último a gente teve o Gojeta o Gojeta sensacional lindo maravilhoso muito belo de trade quem sabe sete estrelas seis estrelas a gente não sabe porque ele é mega raro né então galera a gente pode estar esperando muita coisa pra essas novas boxes né galera ano passado veio Grey Inata e Gojeta por que que vai estar vindo esse ano? a gente não sabe ou supostamente a gente já sabe que possa estar vindo uma especulação um inscrito me mandou aí galera é... mano olha essa animação a imagem pode estar meio simpá mas é daquilo né galera não tem como estar melhorando muito mas é só pra mostrar pra vocês mostrando pra vocês o personagemzinho bem grande né bem grande galera então eu acho que talvez não sei dizer se pode estar vindo realmente desse tamanho ou eles podem diminuir e aumentar de qualquer forma né galera mas achei long gente isso aí a gente já sabe que ele pode estar vindo aí dentro do All-Star e Defensa e principalmente através da caixa cinco estrelas meu parceiro a caixa cinco estrelas de gemas é muito boa né pra sendo cotada aí pra vir grandes personagens até com dano tá vem personagem com daninha aí com certeza família ou até mesmo de moeda a gente não sabe mas talvez possa estar vindo aí mano esse pode ser um sneak peek é... mano o inscrito me tinha me falado que ele pegou através de vídeo do King Luffy pegou em leaks do All-Star e Defensa no Instagram se eu não me engano e por aí vai então é por isso que eu não estou dando 100% de certeza tá galera mas se vier mesmo tá aí mano bom aqui tem ele falando aqui galera se Pasha Long vai ser a unidade mais damage ou mais money e vai vir na base na box né de Natal cinco estrelas se for para alguém tipo qualquer pessoa Chicão chegou galera e tá aí cara pelo que ele falou vai tá vindo aí na caixa box de cinco estrelas a gente não sabe a gente não tem certeza falou que vazou mas eu não vi nada no Discord tá galera então vamos deixar essa especulação um pouco por alto tranquilo mano eu vou estar sempre exemplificando isso muito muito mesmo é uma unidade bem cotada supostamente pode estar vindo sim sim é um grande personagem mano hype demais pra box tá então a gente pode estar esperando um personagem de Dragon Ball até porque Madão ama Dragon Ball né não Dragon Ball e Naruto Madão ama esses dois não tem como né galera não dizer ao contrário meu parceiro bom aqui o inscrito ele também coloca aqui mais imagens né cara ele falou que colocou umas imagens é que a gente pode estar vendo aqui ó é um o anjo seis estrelas ômega raro tá o ruim é que a gente tem o ômega raro igual né mano o Rainbow vamos dizer assim então a gente não dá pra ter 100% certeza porque dá pra estar fazendo isso através do Photoshop mas pode ser alguma forma de teste então a gente não tem como saber tá galera então galera uma forma um personagem cotado ver o Gojeto ano passado pode estar vindo os seis estrelas dele né mano o Blue aí pra quem sabe certinho sobre o anime pode estar vindo ele como um ômega raro seis estrelas eu acho que seria muito idêntico né mano acho que nada mais justo também de poder só estar vindo ele junto mas ele pode vir através de evolução também e não apenas pela box já que pode ter o Shenlong ali né não galera então uma coisa pra se pensar aqui a gente pode estar vendo muito perto pelo que eu posso observar aqui galera essa cor tem um branquinho aqui Saitama tá ligado e eu já tinha falado com vocês sobre ele sobre o Saitama já mostrei no Roblox Studio pra vocês 100% de certeza que ele vai estar vindo tem o Edward também pra estar vindo então galera algum momento eles vão estar vindo a gente sabe que no All Star Star in Defense os personagens já são feitos há bastante tempo nada é feito de uma hora pra outra tá ligado galera então a gente para pra pensar nesses momentos entendeu mano Saitama pode ser coitado pode ser muito cotado com certeza o Gojeto seis estrelas muito cotado principalmente pro Natal já que ano passado veio e esse também possa estar vindo e a gente também tem aqui galera um outro leakzinho que vocês podem estar vendo aqui ó é a mesma imagem aqui a gente tem mano esferas do dragão mano isso aqui eu não entendi muito bem essa imagem de fundo cara aqui a gente pode ver que a textura tá bem bonita beleza a textura tá bem bonita muito bonita de verdade só que um pouco que eu achei estranho talvez possa ser a luz é aqui aparenta tá meio amarelo tá ligado aparenta tá meio amarelado e aqui tá meio branco já mas eu acho que é a luz tá chegando mais perto pode modificar sem problema algum e mano cara vou até aumentar essa luzinha aqui porque eu tô try hard então galera mano o personagem deve ser muito 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 bem feito deve ser espetacular claro que a cada transição eles melhoram cada vez mais os seus personagens né galera pô mano sempre uma grande evolução então aqui a gente tá vendo aí galera o Gojeto seis estrelas Saitama ali mano que parece muito e aqui o Xion só essa imagem gigante aqui que eu não entendi muito bem mas parece muito ah tá entendi calma acho que eu entendi galera entendi galera ninguém tinha visto isso ou muitas pessoas não viram olha as esferas do dragão aqui galera as esferas do dragão ali meu mano cês tão vendo cês tão vendo cara oh limotas que que é isso galera aqui pra baixo tem mais também se eu não me engano é mano tinha visto aí mano buguei agora tá mas vocês mano onde que eu vi essas esferas tô doido mas vocês tão vendo aí né galera esfera do dragão aqui mano na imagem pode ser algum tipo de sneak peek né oculto meu parceiro duas tropinhas aí pra tá vindo duas tá ligado já de dragon ball ai meu papi mano essa atração aqui vai ser incrível vai ser totalmente incrível família é vai ser o hypes do hypes tá isso aqui vai ser o hypes do hypes família com certeza absoluta isso aqui mano vai ser extremo demais meu mano extremo totalmente extremo sem sombras de dúvida cara eu não tinha percebido essa caixa não tinha não tinha não tinha galera nossa mano meio que um negócio oculto talvez né bom galera aqui a gente tem o kagami se eu não me engano deve ser ele tá a gente já viu o sneak peek dele ele tacando a bola de basquete lá então realmente rapaziada realmente pode tá vindo a gente não sabe meu parceiro mas ele tá sendo cotado sim com certeza deve vir na próxima atração não venha nessa pode tá vindo na última no caso deve tá vindo na próxima aí então ele aí deve ser o kagami tá galera então a gente pode tá esperando altas coisas aí mano eu tô até ampliando aqui mano a imagem pra vocês por isso que ela fica com uma qualidade meio baixa tá ligado aí vai aumentando assim coisando assim e fica safe beleza família esse aí é o kagami deve ser certeza escreve nos comentários também galera e galera aqui também a gente pode tá vendo que o king luffy beleza é a gente sabe que eu acho que eles têm algumas informações adiantadas galera eu não sei não tenho total absurdo certeza disso mas falando pra vocês ele postou essa imagem não sei se foi thumb algo do tipo sobre o próximo world 2 né cara e perguntaram pro madão se pode tá vindo aí mano na próxima atualização ele falou que provavelmente mas cara não tem como a gente ter certeza porque ele já falou isso na última vez tá ligado na pequena na small atualização e na big atualização ambas não vieram tá ligado então fica muito difícil a gente tá acreditando de novo que provavelmente pode vir nessa atualização beleza então mano fica meio pegado tá ligado fica meio pegado família eu não consigo acreditar muito nessa questão não saca eu prefiro acreditar que não vai tá vindo entendeu por isso que eu não hype tanto o Yugi 6 estrelas com as cartas seria muito interessante mano Yugi é a realidade tá ligado com certeza deve tá vindo ali 6 estrelas ia ser imenso tá ligado acho que mano é incrível acho que mano quando que o Darebe vai colocar o Yu-Gi-Oh tá ligado no anime Fighters meu parceiro vai ser irado vai ser irado família se colocar ali mostra que mano Naruto modo Barion ele seria um personagem primeiro personagem 7 estrelas a gente não sabe eu acho que seria primeiro o Goku tá ligado porque o Goku é sempre o Goku tá ligado não tem como aqui ele bota 6 estrelas ele coloca aqui mano o Gojeta então cara não tem como saber não tem como dar pra vocês esperanças tá ligado eu não quero mais falar sobre o mundo 2 até o Madão falar e chegar mano próxima atualização tal data vai ter World 2 beleza eu nunca consigo mais acreditar no Madão que nessa próxima atualização numa outra numa outra ele não dando certeza não consigo acreditar tá ligado então eu não vou me hypar pra isso só caso ele confirme realmente tá ligado família mas cara é tudo isso aí da atualização basicamente galera que eu queria mostrar pra vocês mano muita coisa que pode estar vindo em evento de Natal a gente sabe disso então é totalmente hype pra Natal pra final de ano eu acho eu acho eu acho do fundo do meu coração que o mundo 2 tava vindo em 2022 eu acho que seria incrível abrir 2022 com o mundo 2 saca eu acho que seria melhor marketing vamos dizer assim beleza mano coloca o Gojeta ali pá um novo personagem de farm a galera já vai amar mano colocando o personagem de farm a galera já vai tipo hypar demais beleza já vai ser o hype entendeu coloca um 6 estrelas ali do Gojeta um farmzinho pá tranquilo não precisa vir nada espetacular vindo farm já fica mais do que espetacular próxima atualização primeira atualização de 2022 mundo 2 suave mega atualização brabo hypar 2022 demais simplesmente abre muito top beleza galera mas é isso aí que eu tenho pra falar pra vocês eu espero que vocês tenham gostado do videozinho deixa seu like comenta compartilha se inscreve no canal ativa o sininho muito obrigado espero que vocês tenham gostado um grande abraço um beijo fui familiar até o próximo vídeo é nóis tamo junto